Oi, queridos, tudo bom? Tenho que começar desde o Oi, queridos, mas tudo bem. Vamos de novo. Olá, kids, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente vai mostrar como funciona um ensaio fotográfico do início até o fim. A gente vai falar da captura das fotos, até na hora da modelo escolher as fotos, edição e tudo. Então, você vem comigo e hoje eu tenho um convidado especial, que é o Felipe Belli. Ele é fotógrafo de moda há cinco anos, faz campanha, faz lookbook, tem um trabalho fantástico que eu vou deixar por aqui para vocês verem. E, Felipe, o que a gente vai fazer hoje mesmo? Hoje a gente vai fazer o book da Cecília Venâncio. O book da Cecília Venâncio é o seguinte, o book de toda modelo, ele deve mostrar os diversos personagens que aquela modelo pode assumir durante o trabalho, seja uma campanha publicitária, seja uma campanha de moda. Então, essa modelo tem que conseguir variar esses personagens. É o que a gente vai fazer com a Cecília hoje. E para conseguir isso, a gente vai variar as peças de roupa, tentar variar um pouquinho o cabelo, as poses, a iluminação que eu vou usar dentro do estúdio. Isso tudo vai impactar nesse resultado. E você faz muito book de modelo por aí? Faço muito book de modelo. É uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, já que eu posso moldar a pessoa para conseguir o resultado bem interessante no final. E, gente, o Felipe é de BH, mas você faz trabalho fora daqui ou não? Faço, faço trabalho precisando em qualquer lugar. Então, gente, Brasil inteiro, tá? Então, vamos lá, Tânia? Vamos, vamos lá, vamos lá. Importante isso, gente. Porque a gente sempre tem referências de fotos para tentar não fazer algo igual, mas ter uma referência, uma inspiração. E aí a gente acaba selecionando looks que parecem com essa referência. Gente, agora vamos ali começar o ensaio. E estou super animada. A gente vai fazer no fundo branco mesmo. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E depois do ensaio realizado o Felipe manda um link por e-mail pelo qual a gente pode escolher as melhores fotos e as fotos que a gente quer que ele edite. É muito bom porque você consegue ver o resultado total do trabalho e escolher aquelas fotos baseadas no seu gosto e no seu interesse. Você, claro, pode pedir ajuda para o fotógrafo ou para a sua agência. Olha só que legal! Gente, já recutamos! E depois de muitos looks, muitas fotos, muitos tirados, o resultado foi para mim sensacional. Eu gostei demais, a gente conseguiu fazer vários looks, várias versões de mim mesmo. Uma versão mais pequenininha, a mulher e outra versão mais adulta. Então, sim, o resultado foi muito bom. Queria, o que você achou? Adorei esse símbolo muito obrigado sobre o aspecto que o povo mais tem. A gente ativariou o contexto da Álvaro, que você estava lá de lá, foi agora. Sim, sim. A gente ativariou o contexto da Álvaro, que é a produção profissional da Álvaro e os homens mais direto, que é uma foto que pode ser um pouco mais realista, mas é uma foto que traz bastante personalidade. Senhor doutor, nas listas, muito obrigada. Obrigada por fazer o vídeo comigo. Até o próximo vídeo, gente! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho